Festas e Eventos TV Um oferecimento de MediaMax, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, MediaMax.com E o nosso amigo Minari fez um evento para o lançamento do Jeep Wrangler na Big Star. Vamos conferir. Nos anos 40, o mundo vivia seu maior conflito, a Segunda Guerra Mundial. Para enfrentar a dureza dos campos de batalha, os soldados precisavam de um veículo que fosse resistente e capaz de superar todas as dificuldades. Nascia então o Jeep, um pequeno utilitário com grandes aptidões off-road. Quando a guerra se foi, a valentia do Jeep não foi esquecida. Logo vieram as versões civis, e a evolução não parou. Hoje, o Jeep está com muito mais tecnologia e leva o nome Wrangler, o legítimo, que apesar de muito conforto e tecnologia, mantém o mesmo DNA de valentia que fizeram dele um ícone no mundo off-road. O Wrangler conta com muito conforto e equipamentos que o tornam tão sofisticado como um carro de luxo e capaz como o mais forte dos utilitários esportivos. O motor V6 de 205 cavalos de potência garante desempenho em qualquer tipo de terreno. A última versão do Wrangler, lançada nos Estados Unidos no ano passado, chegou finalmente ao Brasil e aterrissou na concessionária Big Star para a alegria dos amantes do mundo off-road. O lançamento foi feito em Campo Grande, numa festa que contou com a presença de clientes e jipeiros que se encantaram com o modelo. Fantástico! Eu já tenho um, é um pouco mais antigo, mas vendo o lançamento do Wrangler 2007 modelo 8, é coisa linda, coisa linda, fantástico. É um carro que te atende tanto no asfalto quanto off-road, tanto na estrada de chão também. É um carro que te dá um conforto, tem todo o conforto de um carro de cidade e que você pode ao mesmo tempo sair para a estrada e ter um pouco mais agressivo no que diz respeito a barro, poeira e o que tiver por de frente. Não tem limite para ele. É muito bom, muito bonito, é um conforto e, igual eu te falei, ao mesmo tempo é um carro off-road para todos os lugares. Rapaz, se fosse uma partida de futebol, eu ia falar show de bola. Mas é automóvel, então é show de carro. Gente, isso aqui é um espetáculo, né? É o sistema de capota dele, que ele tem, pode ficar só na sombra, só a mulher ou só o homem, que é bipartido no teto solar dele. Você pode tirar a capota e colocar uma capota de lona. É um carro espetáculo para fazer uma trilha light, para você pegar uma praia, para você pegar uma estrada, deve ser um espetáculo. É muito bom, é um conforto maravilhoso e é como estar num jipe, realmente. É 4x4, vai em qualquer tipo de trilha. É um jipe maravilhoso, tem conforto, tem ar-condicionado, né? É muito bom. E dá para fazer mil e uma peripécias por aí. E a expectativa da concessionária Big Star é animadora. A expectativa é maravilhosa, Paulo. Só para você ter uma ideia, ontem eu estava em Amambai, conversei com algumas pessoas que andam com off-road e me surpreendi. Lá eu consegui já prospectar 6 clientes. Eu não tinha ideia do tamanho do off-road no nosso estado. Se você gostou do novo Wrangler, tanto como a gente, dá uma passada na Big Star. O Jipão já está à disposição para testes e em condições especiais de lançamento, num preço que vai te surpreender. Esse vale a pena conferir. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.